Será que a artrite reumatoide, ela causa dor no estômago, dor de barriga, dor abdominal? Se essa é a sua dúvida, te convido para assistir o vídeo até o final e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e como que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando que é importante você assistir o vídeo até o final para que você não perca nenhuma informação importante e todo final do vídeo eu leio comentário aí ou dúvida ou alguma pergunta que você deixa nos vídeos. Então é importante você assistir o vídeo até o final, não pule não, tá bom? Se você tem artrite reumatoide, mas também tem diarreia ou dor abdominal, você tem que ficar muito atento porque pode não ser aí uma coincidência. A diarreia prolongada que não melhora, que às vezes vem com sangramento, vem com pulso nas fezes, pode ser sim um sinal de uma doença inflamatória intestinal. A qual ela se caracteriza por feridas, por vermelhidão também no intestino. Há muito tempo a gente sabe que a relação entre as doenças inflamatórias intestinais e a artrite e os sintomas articulares é um sintoma fora do intestino, o que é mais frequente. A artrite das doenças inflamatórias intestinais pode ser muito semelhante a outros tipos de artrite. Por isso, muitas vezes pode ser difícil você realizar um diagnóstico correto. As pessoas que têm uma doença inflamatória intestinal e que apresentam artrites, ou até mesmo pessoas que possuem uma artrite e sintomas intestinais, devem passar por uma avaliação com especialistas. Algumas vezes esses sintomas articulares, essas doenças do intestino, ocorrem antes mesmo dos sintomas intestinais. Algumas doenças articulares são típicas de quem tem doença inflamatória intestinal, artrites, inflamações ou artragia, que são dores articulares, sendo que as dores podem ocorrer em até 40% a 50% das pessoas com doença do intestino. A maioria desses pacientes, até 70% deles, tem artrites periféricas atingindo menos que 5 articulações. Principalmente aquelas grandes articulações como os nossos joelhos, os nossos cotovelos, os quadris e também os tornozilos. A dor pode apresentar como um inchaço, que é aquele edema articular, que acaba indo de uma articulação para outra, podendo até durar anos sem ter aí corretamente um diagnóstico e até ser confundida com outras causas de artrite. Um outro grupo ou outro tipo de artrite, artrite simétrica, ou seja, que é igual a de um lado do corpo em relação ao outro, ela pode ocorrer em uma minoria de pessoas. Ela é similar à artrite hematóide. Ela pode atingir as juntas das mãos principalmente. Mas por fim, um terceiro tipo de artrite aí da coluna, semelhante à espondilite anquilosante, causando artrite das articulações sacrolíacas também. Apesar da semelhança entre as artrites das duas condições, a artrite da doença de Crowell é muito mais comum, principalmente nas pessoas com aquela inflamação do colo, que é o intestino grosso. Provavelmente, um componente genético associado a um componente de inflamação se sobrepõe e causam a artrite. O intestino inflamado faz com que esse sistema imune fique exposto a várias partículas estranhas que podem acabar ativando a inflamação nas articulações. O tratamento tem que ser realizado, gente, pelo reumatologista, juntamente com outro especialista em doenças inflamatórias do intestino. Os medicamentos biológicos, os anti-inflamatórios têm que ser mostrados e têm que ter que mostrar uma efetividade nesse controle desses sintomas articulares. Lembrando sempre que as pessoas com doenças inflamatórias no intestino não podem usar anti-inflamatórios com risco de piorar a doença intestinal que se acaba contrapor, no caso da espondilite anquilosante, sem doença inflamatória intestinal, na qual a pedra fundamental desse tratamento é o anti-inflamatório. Ou seja, tem sempre que passar no médico, tem sempre que estar passando com um especialista para que ele possa avaliar o seu caso, porque cada caso é um caso. Óbvio que a artrite, essas doenças inflamatórias, pode sim causar alguma doença intestinal. Por isso que qualquer sintoma semelhante, qualquer sintoma parecido, você tem que estar a par com o seu médico reumatologista, falar para ele. Pode estar relacionada com a artrite ou pode estar relacionada com o medicamento também. Tá bom, gente? Comente aqui embaixo aí se você tem algum problema de doença intestinal, relacionado à artrite ou até mesmo medicamento, porque, gente, a gente sabe que tem medicamentos que realmente causam algum problema intestinal, né? Como é o caso do metrotexato, que eu conheço muita gente que acaba passando, tendo esse problema aí em relação à doença, a relação aos efeitos colaterais do metrotexato, né? Que ele acaba aí dando esse, acaba tendo esse efeito colateral em relação à dor no estômago, à diarreia, tem pessoas que têm diarreia por causa realmente aí do metrotexato. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Já deixa aquele like bacana que me ajuda muito, viu, gente? Gostou do vídeo? O like é importante, comente, dê sua opinião. É muito importante a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Lembrando que no próximo vídeo eu vou ler os comentários, tá, gente? Eu estou separando todos os comentários para que não perca nenhum importante aí. E você comentando ajuda muito aqui na divulgação do meu canal, o seu like. Eu sei que tem muita gente que assiste os meus vídeos, os vídeos aqui do artrite, não é inscrito. Então, se inscreva, gente. A maioria que assiste aí o vídeo aqui do artrite não é inscrito. Então, se inscreva. Venha fazer parte aqui do canal. Lembrando também que o artrite tem redes sociais, gente. Principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode tirar dúvida, compartilhar informações com pessoas que passam por várias doenças autoimunes, assim como você. Tem o Facebook, onde tem caixinha de perguntas, onde você pode deixar sua pergunta, sua dúvida, tá? E também tem a página do Facebook, tem o Twitter, a gente tem o Instagram. Então, fica à vontade aí para você estar entrando em contato aí comigo através de uma dessas redes sociais, tá? Compartilhe o vídeo. Você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, mostra o canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Eu fico muito agradecida de coração. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. E a gente se vê no próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo artrite reumatoide, muito além das juntas.